Quem é que é a canção reperversa? Pra minha rocker arma, essa é da Cisla Pardeão Vou tentar me deitar em outras camas Procurar outro corpo que me aqueça Pra fazer com que minha mente esqueça E você me deixava ardendo chamas E você vai seguir com outros dramas Também vou procurar um outro alguém Dói pensar em você, mas eu sei bem Que a distância entre nós só nos traz ganhos Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Foi na pegada do gordinho Do Ceará Vou tentar me deitar em outras camas Procurar outro corpo que me aqueça Pra fazer com que minha mente esqueça Que você me deixava ardendo chamas E você vai seguir com suas tramas Também vou procurar um outro alguém Dói pensar em você e mais ninguém Que a distância entre nós só nos traz ganhos Começamos a iguais a dois estranhos E vamos continuar assim também Também quero esquecer suas manias Seu amor, nosso sexo, seu sorriso Esquecer que agora foi preciso Pra conseguir ter paz entre meus dias Muitas partes em mim estão vazias Mas eu vou me virar e ficar bem Vou tentar não buscar em mais ninguém O seu cheiro e os seus olhos castanhos Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Também quero esquecer suas manias Seu amor, nosso sexo, seu sorriso Esquecer que agora foi preciso Pra conseguir ter paz entre meus dias Muitas partes em mim estão vazias Mas eu vou me virar pra ficar bem Vou tentar buscar em outro alguém O seu cheiro e os seus olhos castanhos Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também O seu cheiro e os seus olhos castanhos Já foi em Guedes, a louçazinha Foi na pegada do rio Foi mais um caminhão chegando do Maranhão Com o gado Olha que sapatou o pau dourou E hoje nós volta a pegado Batendo pelo e zerra em baixo do Luazeiro Foi mexendo na brasa e a carne subiu com o cheiro Tem velho e tem novo dançando bem coladinho Nós engolindo caneta e de agosto Doisinho e farra na cidade é bom Praia paga de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada O farra na cidade é bom Praia paga de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada, é vaquejada Mais um caminhão chegando do Maranhão Com o gado Olha que sapatou o pau dourou E hoje nós volta a pegado Batendo pelo e zerra em baixo do Luazeiro Olha que mexendo na brasa e a carne subiu com o cheiro Tem velho e tem novo dançando bem coladinho Nós engolindo caneta e de agosto Doisinho e farra na cidade é bom Praia paga de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Que é vaquejada, é vaquejada O farra na cidade é bom Praia paga de balada Mas vinha vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Que é vaquejada, que é vaquejada icara A láança Marquinhos da Integral Mix Alô Benecus, rodeo transfersers de boi Melhor ração Brasil, a ração dos campeões A handão da Integral Mix A galera do interior é diferenciada Que é at itt roqueiro, diferente Essa força foi desilusão amorosa Paixão é coisa perigosa A boca errada pode ser pior do que a hora Essa força, tipo essa que eu te falo Foi por causa de a vaqueira Que me derrubou do cavalo Se o banco me tomar meu paredão Eu vendo meu carro Eu ando a pé, mas não deixo de ouvir Meu serra falhou Se a bebida atrapalha a minha saúde Eu largo a saúde Se alguém me ama ou dá minhas vaqueiras Ela se mude Não deixo de ouvir A noite é rir de A noite é rir de A noite é rir de Tem que respeitar a carinha do meu parceiro Meu irmão te rir O homem é diferente se vai Olha o senhor Mãe, essa força foi desilusão amorosa Paixão é coisa perigosa A boca errada pode ser pior do que a hora Essa força, tipo essa que eu te falo Foi por causa da vaqueira Que me derrubou do cavalo Se o banco me tomar meu paredão Eu ando a pé, mas não deixo de ouvir Meu serra falhou Se a bebida atrapalha a minha saúde Eu largo a saúde Se alguém me ama ou dá minhas vaqueiras Ela se mude Olha se o banco me tomar meu paredão Eu vendo meu carro Eu ando a pé, mas não deixo de ouvir Meu serra falhou Se a bebida atrapalha a minha saúde Eu largo a saúde Se alguém me ama ou dá minhas vaqueiras Ela que se mude Ela que se mude Ela que se mude Se alguém me ama ou dá minhas vaqueiras Ela que se mude Eu me ganhei de todos os caras do marido Amigo escambriado e botando os cabezos E correndo pra ela Alô, Vinícius 2 Alô, meu parceiro, meu irmão, Willi O compadre Oscar, vagueiro de ferro e dos iguas Ele que manda a cela do Playboy morba Mais a bota Se me quiser vai ser do meu jeito Respeito, eu vou defender o rolê pra ser mulher Se me quiser respeito, a profissão Botando a cor no chão Veja o que Deus quiser Se me quiser falar que vai ser do meu jeito Respeito, eu vou defender o rolê pra ser mulher Se me quiser respeito, a qual missão Botando a cor no chão Veja o que Deus quiser Nós é vaqueiro, corre puro e nós é foda Defendendo a nossa origem, nós corre um, dois de namora E chega de ciúmes, você pode até brigar Mas é a profissão que eu amo, eu nunca vou abandonar Se me quiser, vou mais ser do meu jeito Respeito meu defeito, eu vou lhe fazer mulher Se me quiser, respeito a profissão Botar no rolê já, seja o que Deus quiser Se me quiser, vou mais ser do meu jeito Alô, salzinha, salve Se me quiser, respeito a profissão Botar no rolê já, seja o que Deus quiser Se me quiser, vou mais ser do meu jeito Respeito meu defeito, eu vou lhe fazer mulher Se me quiser, respeito a profissão Botar no rolê já, seja o que Deus quiser Dia 28 de maio, ali é noite de junho Se me quiser, vai ser do meu jeito Respeito meu defeito, eu vou lhe fazer mulher Se me quiser, respeito a profissão Botar no rolê já, seja o que Deus quiser A minha cena é correr, vou dançar pra rolar Mas sabe o amor, que eu nunca vou lhe deixar Sei que vaqueiro tem papado e pegador Mas fica que tudo a gente tem que respeitar Quando eu chego na disputa que eu abro a cancela Eu fico olhando pra ela, ela me alivirá Eu sou vaqueiro e vim da profissão Você me deu seu coração e eu nunca vou lhe abandonar Se me quiser, vai ser do meu jeito Respeito meu defeito, eu vou lhe fazer mulher Se me quiser, respeito a profissão Botar no rolê já, seja o que Deus quiser Se me quiser, vai ser do meu jeito Eu entrego, sabe o amor Respeito a profissão, botar no rolê já, seja o que Deus quiser Em nome do Dom Diego Grande Em nome do Aras Alba Clóis Alô Zé Nunes, alô Rick Nunes Deus abençoe, como ajuda até o final E são todos os dias do Salvador Alô, meu Hora, meu Céu Céu Em nome do Aras P.A., em nome do Aras P.A. E aí, tu pessoal, perdoe-se Salvo o Vitor Cícero, guarde-o, palante de amor Alô, Júlio Maranhão, meu Vainqueiro Júlio Maranhão E você Onde alguém sem roubo deve É tarde demais pra ajudar as pressas Tô cedo demais pra descer Se eu sinto tão machucada Eu também me sinto assim Eu vejo seu rosto triste Isso dói dentro de mim Isso não sai da minha mente Por Deus eu não consigo mais ouvir Vamos fazer diferente A gente não merece o fim Eu te amarei Sempre, sempre, sempre Eu prefiro até morrer Do que ter que te esquecer Eu te amarei Sempre, sempre, sempre Onde alguém sem roubo deve É tarde demais pra ajudar as pressas Eu cedo demais pra descer Se eu sinto tão machucada Eu também me sinto assim Eu vejo seu rosto triste Isso dói dentro de mim Isso não sai da minha mente Por Deus eu não consigo mais ouvir Vamos fazer diferente A gente não merece ouvir Eu te amarei Eu te amarei Sempre, sempre E tentarei Sempre, sempre Mas eu te vi Mal que não é Do que ter que te esquecer Eu te amarei Sempre, sempre, sempre Eu te amarei Eu te amarei Seu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda Eu ganho o livro pela capa Sem atirar e ler Me ver selando meu cavalo De bota e espora Me busco na minha caminhonete Ele não vai me errer Chama, navega! Eu juro, nunca dei um tiro Só com esses moleques envolvidos Eu cresci no meio do perigo Seu sorriso pra mim foi abrigo Modo tanger A gente vive assim Com a mente longe Onde eles não podem atingir Hoje eu só quero fazer você Os pacotes de 40 mil O isqueiro pra gente acender O seu cubo pra mim é pra mim E eu trouxe aquelas flores que eu prometi Que exalou o cheiro e a gente morri Seu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda Jogando o livro pela capa Sem atirar e ler Ou talvez seja porque minha vaque já incomoda Ou talvez seja porque eu não tenho ronda a ser Seu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda Jogando o livro pela capa Sem atirar e ler Ou talvez seja porque minha vaque já incomoda Foi mesmo assim nós vivemos Antes de amanhecer Não demora, avisa pro rei Vaquejada também é da hora Que a gente foi feliz com o meu corpo E hoje no mundo a gente comemora Vai ser bizarro nós dentro do carro Teto é o céu Corro toda arrepiada em seus lábios de mel O meu poema eu tatuei na sua alma O mundo louco eu mantive a condutação Pra nossas fotos até os anos batem palma E o pôr do sol com arco-íris no Itabuã Seu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda Jogando o livro pela capa Sem atirar e ler Me vê selando meu cavalo De bota e espora Te busco na minha caminhoneta Ele não vai nem ver Seu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda Jogando o livro pela capa Sem atirar e ler Me vê selando meu cavalo De bota e espora Te busco na minha dojinha Ele não vai nem ver E aí, meu Deus do céu Seu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda Em nome da minha topa venda Em nome da Tapa Joice Alô, Rui Alô, Salzinho Alô, Jogando Guedes Bota na pegada do vaqueiro Alô, Vassaira, tá? Ajo! E aí, meu Deus do céu Seu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda Relembrando o passado Relembrando as coisas boas Oh, 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 oh Onde viajei Se ela botar fé na minha história Que é de rocha e bem no coração Vou estender o plano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Comgui os rosa gão, mestre da sanfona Humildade de quem sabe onde quer chegar Eu reparei na flor do seu vestido Só vaqueiro de alma boa pode merecer E ela parou, olhou, sorriu Me deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata, mas tenho minha sanfona Pra me consolar Andei só pela noite Cansei com os cachorros na rua Andei só pela noite Mas tudo bem, a vida continua Balança, deixa descer Alô, salzinho, topo é vento, alô, ruido, topo é vento Renato, é gata, vem no quadril Alô, né, tapajós, alô, branco, tapajós Alô, geral da estrela Olha, eu preciso demonstrar pra ela Que me deixou seu tempo pra dizer Com poucas ideias nossas E os lugares de onde viajei Se ela botar a fé na minha história Que é de rocha e meio do coração Vou estender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Dove que os gozagão mexem da sanfona Humildade de quem sabe onde quer chegar Eu reparei na flor do seu vestido Só vaqueiro de alma boa pode merecer Ela parou, olhou, sorriu E deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata Mas tenho minha sanfona pra me consolar Amém Andei só pela noite Não sei porra com os cachorros na rua Andei só pela noite Mas tudo bem, a vida continua Vai lá, Zina, que eu sei que nós estamos prontos pra parar de ganhando Em nome do Aras S.S. Rush Seu Tarcino e Doutor Ele que representa a Campo Salles Representa o Ceará Em nome do Aras Music O Estúdio do Sucesso O Estúdio do Sucesso Essa canção marcou épocas Marcou vidas, marcou corações Foi numa festa de vaquejada Que eu te vi na arquibancada Meu coração acelerou A primeira vez já vi meu grande amor E eu que andava desprezado Agora eu tô apaixonado Pena menina do cabelo grande amor Fique comigo, não, não vai faltar Amor, eu sempre vou lutar Minha morena de um olhar marcante Vai lá, Zina, que eu sei que nós estamos prontos pra parar de ganhando Foi numa festa de vaquejada Olha aqui, eu me vi na arquibancada Meu coração acelerou A primeira vez já vi meu grande amor E eu que andava desprezado Agora eu tô apaixonado Pela menina de um olhar marcante Eu digo, fique comigo, não, não vai faltar Amor, eu sempre vou lutar Minha morena dos cabelo grande amor E eu que andava desprezado Agora eu tô apaixonado Pela menina de um olhar marcante Fique comigo, não, não vai faltar Amor, eu sempre vou lutar Minha morena dos cabelo grande amor Iname do Arras Peixoto Brutas Seu Gordinho Tarsiso da Cordeu Chum! Abacai! Verdade dos iguais Iname do Arras SS Ranch Iname do Arras TA Faz a volta para a sacada que eu vou na되ção Eu vou trabalhar no em Sayão Gordinho Tarsiso do Arac superstro Pelo que representa tá perdendo Pela solidão Eu ainda vou pegar a sua mão E te levar pra bem longe daqui E ao invés de chorar Vamos lembrar dessa distância e começar a ir Sei que tá difícil agora Mas por essa demora prometo recompensar E quando chegar a hora Vai ter certeza que valeu apenas esperar Você me fez mudar E quis acreditar que vale a pena amar Depois do meu lugar Já pude me gabar De não me apaixonar Deixar minha boca calar Eu já fui te falar Nunca vou namorar Eu não sou pra casar Mas foda-me no ar E quero confessar Com você eu namoro até caso Vou amar a vida de casado Apagar todas da minha agenda Com você não preciso de esquema E quero te lembrar do dia Pra não esquecer o quanto você é linda Eu e você, deu boa, não só vai me combinar Deu boa, não só vai me combinar Com você eu namoro até caso Vou amar a vida de casado Apagar todas da minha agenda Com você não preciso de esquema E quero te lembrar todo dia Pra não esquecer o quanto você é linda Eu e você, deu boa, não só vai me combinar Deu boa, não só vai me combinar Parceiro Marquinhos da Integral Mix Alô, Bebeto Tamo junto Xô Em nome do parceiro Aurelio Central de Anubos O senhor Gordinho da Cisla A melhor do Vale do São Francisco Xô Chora não, tá? Chora não, tá? Chou! Entra dia e sai noite Faz todo o tempo do mundo Só não sobe a vontade Desse teu amor vagabundo Faz tão perfeito Toda vez que eu lembro Dá um apego no peito Raqueira Doce cheiro Parece o mel O beijo bom da moléstia Que me leva ao céu Sabe uma hora que o raqueiro chora Toda vez que ela vem da memória Sabe uma queda feia de cavalo Sou eu no chão Sem ela do meu lado Sabe uma hora que o raqueiro chora Toda vez que ela vem da memória Sabe uma queda feia de cavalo Sou eu no chão Sem ela do meu lado Dita dia e saúde Faz todo o tempo do mundo Só não some A vontade Desse teu amor vagabundo Mas tão perfeito Toda vez que eu lembro Dá um apego no peito Aqueira, doce cheiro, parece o mel O beijo voltado nesta que me leva ao céu Sabe uma hora que o aqueiro chora Toda vez que ela vem na memória Sabe uma queda feia de cavalo Solucionando sem ela de um lado Sabe uma hora que o aqueiro chora Toda vez que ela vem na memória Sabe uma queda feia de cavalo Solucionando sem ela de um lado Do meu lado Faz um sucesso que apaixonou os corações, viu? E pra todo mundo se fala que eu já sou passado Mas quando tá sem roupa no meu quarto é o contrário Diz pras amigas que eu fui o seu maior Mas não fala isso com a língua no meu beijo Quero ver postar suas fotos chorando Pedindo pra voltar Dizendo eu te amo Oi, fala que não ama Mas bebe e me chama Fala que me odeia Mas que é minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra ela gostoso Toda madrugada Fala que não ama Mas bebe e me chama Fala que me odeia Mas que é minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra ela gostoso Toda madrugada E pra todo mundo se fala Que eu já sou passado Mas quando tá sem roupa no meu quarto é o contrário Diz pras amigas que eu fui o seu maior Mas não fala isso com a língua no seu beijo Quero ver postar suas fotos chorando Pedindo pra voltar Dizendo eu te amo Fala que não ama Mas bebe e me chama Fala que me odeia Mas que é minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra ela gostoso Toda madrugada Fala que não ama Mas bebe e me chama Fala que me odeia Mas que é minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra ela gostoso Toda madrugada Fala que eu sou a pessoa errada Fala de amor 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 Que tem a cara muitas vezes com esse tal De amor, confiei cegamente Só eu sei o que ele aprontou Eu postei, marquei, assumi, me vei Perdi a paz, mas as sequelas do amor em mim marcou demais E agora eu tô com o trauma do amor E agora eu tô com o trauma de amar E agora eu tô com o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar E agora eu tô com o trauma do amor Agora eu tô com o trauma de amar Agora eu tô com o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar Olha eu que vi a cara muitas vezes, cristal de amor Confiei cegamente, só eu sei o que ele aprontou Eu postei, marquei, assumi, me dei, perdi a paz Marcou demais Olha que agora eu tô com o trauma do amor Agora eu tô com o trauma de amar Agora eu tenho o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar E agora eu tô com o trauma do amor E agora eu tô com o trauma de amar Agora eu tô com o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar Chora não E agora eu tô com o trauma de me apaixonar Eu tenho o trauma de me apaixonar O meu amor Tirou o brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o céu Depois me de manchinho querendo atacar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar E agora eu tô com o trauma de me apaixonar E agora eu tô com o trauma de me apaixonar Pra me beijar e me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Fica com você, é como sonhar acordado Tudo bem O meu amor virou brinquedo pra ti Põe a minha boca, meu, mas de seguida o céu Depois em que macio eu quero enagradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Eu digo o meu amor virou brinquedo pra ti Põe a minha boca, meu, mas de seguida o céu Depois em que macio eu quero enagradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Põe a minha boca, meu, mas de seguida o céu Põe a minha boca, meu, mas de seguida o céu Pra me beijar e me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Fica com você, é como sonhar acordado O meu amor virou brinquedo pra ti Põe a minha boca, meu, mas de seguida o céu Põe a minha boca, meu, mas de seguida o céu Depois em que macio eu quero enagradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Põe a minha boca, meu, mas de seguida o céu Depois em que macio eu quero enagradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Esse é o rodinho Alô, Júlio, paraí das frutas O parceiro Albaio, paixão Alô, Delino, peixe O parceiro Rodeio, não, que paguei na barra Alô, Júlio, alô, Júlio, alô, Júlio Alô, gigante e bolo Alô, vai cantar no vadeu Você não aceito esse meu jeito de querer me amar Procura ser um sentimento Que foi visto por último Já faz um bom tempo Procura-se Uma resposta Pro te amo depois Boa noite que ultimamente não volta Se foi dormir Ainda tá aí É sinal que Seu online não é pra mim Eu tô com saudade Você digitando Dedo batendo na tela Volta aleatória e o áudio chegando Mas essa saudade Sou o que tô carregando Quando você deve estar Rascando bateria com o outro ano Eu tô com saudade Você digitando Dedo batendo na tela Volta aleatória e o áudio chegando Mas essa saudade Sou o que tô carregando Enquanto você deve estar Rascando bateria com o outro ano Procura-se Procura-se Um sentimento Que foi visto por último Já faz um tempo Procura-se Uma resposta Pro te amo depois Boa noite que ultimamente não volta Se foi dormir Ainda tá aí É sinal que Seu online não é pra mim Eu tô com saudade Você digitando Dedo batendo na tela Volta aleatória e o áudio chegando Mas essa saudade Sou o que tô carregando Enquanto você deve estar Rascando bateria com o outro ano Vendo batendo no intense Oh, meu Deus Hum, meu amor Quero ficar só, mas comigo só eu não consigo Quero ficar junto, mas sozinho assim não é possível É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora, ser um amor de corpo inteiro Amor de vento pra fora, um amor que eu desconheço Quero um amor maior, um amor maior que eu Eu quero um amor maior, um amor maior que eu Eu quero ficar só, mas sozinho só eu não consigo Eu quero ficar junto, mas sozinho assim não é possível É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora, ser um amor de corpo inteiro Um amor de dentro pra fora, um amor que eu desconheço Quero um amor maior, um amor maior que eu Eu quero um amor maior, um amor maior que eu Então seguirei meu coração até o fim Pra saber, pra saber se é amor Maiorarei mesmo assim, mesmo sem querer Pra saber se é amor Eu estarei mais feliz, mesmo morrendo de dor Pra saber se é amor, pra saber se é amor Se é amor Eu quero um amor maior, um amor maior que eu E eu quero um amor maior, um amor maior que eu E eu quero um amor maior, um amor maior que eu E eu, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu Hoje é o Oriente, o homem deu o rip e o ouro Esse peito é um repertório Alô, Renato Tobias, alô, Renato Tobias, vamos junto Alô, Renato Tobias, vamos junto Vamos junto, meu raquete Tô com saudade de você Embaixo do meu corpo De arracar suspiros Fazer amor Tô com saudade de você Na varanda em noite quente E o arrepio frio Que dá na gente Todos os desejos O arco na boca O rosto do beijo Eu sinto falta de você Me sinto só E aí Será que você volta? Tudo à minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Mal ouvir-te Tô com saudade de você Do nosso banho de chuva Do calor da tua pele Na língua tua Tô com saudade de você Sussurrando em meu ouvido As ruas de amor Mal ouvir-te Tô com saudade de você O arco na boca O rosto do beijo Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você Me sinto só É palpite Falando de amor Falando de amor Se é o gordinho tá certo ou não Eu sinto falta de você O Jair de Música O estúdio do sucesso É estourar Corre direto na vela Lolo Cordela Chora não Tô com saudade de você Tô junto com o Paranjo das Brutas Chora não E aí pessoal Alô Marçal Irata Alô Júlio do Cendês Moral de Paranjo Tamo junto com a irmã Alô Miel Minha galera é de planetas iguais Mas é que eu quero ouvir meu pé na boca Chora não Olha que se quiser fugir Pra qualquer lugar que for Nem precisa me chamar Tão perto que eu estou Mas se o medo te perder Não te deixa me olhar Esqueça o que passou Tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo Seus desejos Ser de cor Não lembro mal Você me tem nada E se sentir só Meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Só quando a noite é tanta sede De me tomar Pois se quiser Sempre que quiser E nas estrelas Me dê a mão Deixa eu te ir Eu penso em te tocar Te falar coisas comuns E poder te amar O amor mais incomum Não deixe o medo te impedir De chegar perto de mim O que aconteceu O que aconteceu O que não vai mais repetir O que aconteceu E estar contigo Seus desejos Seus desejos Sejam de cor Pro bem Pro mal Você me tem nada Mas se sente só Meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Só quando a noite é tanta sede De me tomar Mas se quiser Sempre que quiser E nas estrelas Me dê a mão Deixa eu te ir Pois se quiser Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Só quando a noite é tanta sede De me tomar Pois se quiser Sempre que quiser E nas estrelas Me dê a mão Deixa eu te ir Deixa eu te lê-la Deixa eu te lê-la Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Está tudo assim Tão diferente Lembra quando a gente Chegou o dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando penso em alguém Só penso em você Aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tu constar Nem desistir Nem tentar Agora Tanto faz Estamos indo De volta ao pragar Vamos lá Foi mudar as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Está tudo assim Tão diferente Lembra quando a gente chegou de acreditar Que tudo era pra sempre, sem saber Que o pra sempre, sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar Do que ficou quando pensa em alguém Só pensa em você aí então, estamos bem Mesmo com tantos motivos, pra deixar tudo como só Nem desistir, nem tentar agora, tá meu pai Estamos indo de volta pra cá Mesmo com tantos motivos, pra deixar tudo como só Nem desistir, nem tentar agora, tá meu pai Estamos indo de volta pra cá Mário Escobar Oh meu amor, não fique triste Saudade exige pra quem sabe ver Minha vida cigana, meu pastor de você Por algum tempo que eu vou ter que viver Por aí, longe de você Longe dos seus carinhos E do seu olhar Oi que me acompanha, já tem muito tempo Pense em você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Sou dor nem da água que vem pra olhar Essa moça que é você Pra mim você é linda Pra mim você é linda Eu honra do meu coração Vai daqui e bate anos Quando te ver É a verdade que me faz viver O meu coração bate forte quando te ver É a verdade que me faz sofrer O meu coração bate forte quando te amei É a verdade que me faz sofrer Eu digo ao meu amor Não fique triste Saudade exige pra quem sabe ver Minha vida cigana, meu pastor de você Por algum tempo que eu vou ter que viver Por aqui, longe de você Longe dos seus carinhos E do seu olhar Olha que me acompanha, já tem muito tempo Pense em você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Sou nuvem nova que vem pra olhar Essa moça que é você Pra mim você é linda Dona do meu coração Foi que bate forte quando te ver É a verdade que me faz viver O meu coração bate forte quando te ver É a verdade que me faz sofrer Meu coração bate forte quando te ver É a verdade que me faz sofrer O meu coração bate forte quando te ver É a verdade que me faz sofrer Alô Tavs Fiel Empresário meu pai O senhor é o gordinho E o nome da Tapa Edith E o nome da Tapa Jógen Alô Salsinho Alô Rui E o senhor Felipe Guedes Alô Neto Tapa Jógen Alô Tapa Jógen Alô Trupe Tapa Jógen E o meu grupo Tapa Jógen Balança Pai Valinho pra frente Sai do bem que vai estar passando Em nome do Alas Não diga que eu não te amei Não diga que eu não me entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei Que me amava Lendo o desejo de menina Não me aceitaste como eu sou Mas se eu não tem você mudou Ficou tão afastada Se ontem tive um alto amor Quando o passado acabou Passado é passado Mas esse sentimento está me matando E sempre temos muitas coisas pra falar Deixar de orgulho e ver logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com ressentimentos E todo afastado Temos que dar um acesso pra o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga que eu não me entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei Porque acreditei Que me amava Que me amava Assim também Não me aceitaste como eu sou Mas se eu não tem você mudou Ficou tão afastada 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 Se ontem tive um outro amor Foi no passado Acabou Passado 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 É passado Passado Mas esse seu silêncio está me matando E sempre temos muitas coisas pra falar Deixa de orgulho e ver logo me contar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com ressentimento Ficou tão afastado Temos que dar uma chance É o coração Amor está do nosso lado O passado É passado Não diga que eu O nome dele é Tarcísio do Acordemor O amor está do nosso lado O passado O passado É passado Não diga que eu O amor O amor O amor O amor Foram parte de nós, foram marcas vozes No coração que pediu pra dizer adeus Foram sonhos de amor, foram noites Eu não sonho a pensar que você não veio Nem me encontrar, nem me ouvir, nem dizer meu bem Foram tantos sonhos pra viver E o que me custa entender Que hoje é pagar Tudo aquilo que eu consigo ser Não consegue esquecer A namorada Que me faz ser sempre ser Foram juros e foram carinhos Foram beijos e brigas sozinho Eu sei que não se pode evitar a palavra de Deus Sempre muito e sempre um pouco Assim são as histórias São loucos Câmes e estradas em forma de coração Foram tantos sonhos pra viver Que me custa entender Que hoje Que hoje é pagar Tudo aquilo que eu consigo ser Não consegue esquecer A namorada A namorada Que me faz ser sempre ser Chá não, jogou ninguém antes Como tá apaixonado Ela é com uma diária Chá As amores Chá Dá sim O que é isso, Dr. Cordão Lembro Desejo de menina E é isso Não teremos isso aqui O estudo de sucesso Quer estourar? Corre direto pro novelar O estudo de sucesso Eu já pedi pra você não brincar Com o meu coração Tanto sofrimento assim eu não mereço Você chega e descarrega em mim Toda sua ilusão Aparece de repente e vai embora E o meu coração de novo Só finge mais É sempre assim Quando você chega e depois se vai E a cada hora que passa Te quero mais Eu já desisti De lutar contra o coração Me diz O que que a gente não faz por amor? Por que que eu não faço por você? Que não há lógica e nem razão Seu coração te quer de novo O que que a gente não faz por amor? Já fiz de loucuras por você E mesmo sabendo que é tão pouco Seu amor Eu já pedi pra você não brincar com o meu coração Tanto sofrimento assim eu não mereço Você chega e descarrega em mim Toda sua ilusão Aparece de repente e vai embora E o meu coração de novo Só finge mais É sempre assim Quando você chega e depois se vai E a cada hora que passa Te quero mais Eu já desisti De lutar contra o coração Me diz O que que a gente não faz por amor? E eu não faço por você E não há lógica e nem razão Seu coração Te quer de novo O que que a gente não faz por amor? Já fiz de loucuras por você E mesmo sabendo que é tão pouco Seu amor Quase, me diz O que que a gente não faz por amor? O que que eu não faço por você Que não há lógica e nem razão Seu coração Te quer de novo O que que a gente não faz por amor? Eu já fiz de loucuras por você E mesmo sabendo que é tão pouco Seu amor E não te pede aí O melhor picadinho do Pernambuco Na lua do Brasil, pede aí, vai Show Show, meu anjo do Paraíso das Brunas Vamos junto, ragueiro E aí, meu ragueiro A mulher que tô amando Hoje é comprometida Não sai do meu pensamento És a razão da minha ver Esteja onde estiver Só pense nessa mulher Ingrata e muito querida Alô, Bruno Brandão Alô, Marcelo Locutor Junior Berg Locutor Meu amigo Pedro Guerra Toda minha galera Alô, Fê e Locutor Tamo junto, irmão A mulher que tô amando Hoje é comprometida Não sai do meu pensamento És a razão da minha ver Mas esteja onde estiver Só pense nessa mulher Ingrata e muito querida Não encontre mais saída Pra salvar o nosso amor Mais pena que ela é casada E hoje em dia eu também sou Já que eu não posso ter Agora eu vou sair Quando é fora Porque ela é o seu sofredor Por causa do seu amor Minha vida eu arrisquei Hoje o seu marido é bravo E muitas vezes eu fiquei Escolhido na casa dela Por essa maneira dela Por que o supor que eu passei Balança com o Padre Luiz Balança com o Padre Luiz Apresentando o Piauí Pra São Paulo eu viajei Pra esquecer você, meu bem Já faz um ano e mês E a saudade ainda vem Vou batendo forte no peito Parece que não tem jeito Eu gostar de outro alguém Alô, pessoal do Prudas Tamo junto, meu radeiro Virei tu, fico pesado Sonho contigo acordado Se bebo, me bebendo Fico nos paris jogados Tareado, tô na vida Pra ter a minha querida E tô aqui do meu lado E tô aqui do meu lado E aí, meu radeiro Lembrando que do dia 28 de maio A 2 de junho Tem vaguejada no parque Doutor Geraldo Estrela E tem Tassil do Abordel Fazendo muito porró Xão de bar Eu darei a tudo na vida Frateira, minha querida E tô aqui do meu lado E no meu parceiro Aurélio Da central de alunos E no meu Nix Matheus É o Nascido Acordei uma balança Deixa descer Que nós estamos Pantinho, viu? Chega! Em nome do meu Alô, é o S.S. Rush Alô, sozinho Alô, sozinho Alô, sozinho Quem não conhece o motivo dos meus prantos E me pergunta por que choro tanto assim Estou chorando por uma mulher fingida Que me deixou nessa solidão sem fim Se Deus do céu atendesse o meu pedido Faria ela voltar de novo pra mim Se Deus do céu atendesse o meu pedido Faria ela voltar de novo pra mim Alô, depê do paredão Conjunto, meu vagueiro Alô, tá lindo Eu vou pra mim E aí do meu vagueiro A balança é com o raio Deixe-me descer Que nós estamos prontinhos Show! 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 E a paixão tomou conta do meu peito Por causa dela sou capaz de enlouquecer Já fiz tudo pra esquecer essa mulher Por mais que eu tente não consigo esquecer E o que me resta é desgosto e nada mais Na minha vida nunca mais Na minha vida nunca mais tem prazer E o que me resta é desgosto e nada mais Na minha vida nunca mais tem prazer Já mandei carta, já mandei muitos recados E até hoje não tive notícias dela Todas as noites no silêncio do meu quarto Quando me deito, durmo e sonho com ela E quando acorda o olho e não deixou ninguém Choro baixinho lembrando dos beijos dela E quando acorda o olho e não deixou ninguém Choro baixinho lembrando dos beijos dela A minha vida é um inferno de amargura Porque não tenho quem eu amo locamente Não sei por que nasci com esse destino De amargando e sofrer eternamente Estou sofrendo por causa de uma mulher Que tem no peito o coração de uma serpente Estou sofrendo por causa de uma mulher Que tem no peito o coração de uma serpente Estou sofrendo por causa de uma mulher Que tem no peito o coração de uma serpente Que fala e nem quiser falar E as gatinhas querem subir na minha mesa Tomando cerveja e vai descendo devagar Eu digo treva, 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 treva Logo treva nessa mesa E a galera vai gostar E as gatinhas querem subir na minha mesa Tomando cerveja e vai descendo devagar Eu sou gordinha, mas elas me adoram Só porque faço bonzinho Sou um tesão Se tenho dinheiro pra queimar nação Se sou melhor que o gostosão Eu sou gordinha, mas elas me adoram Só porque faço bonzinho Sou um tesão Se tenho dinheiro pra queimar nação Se sou melhor que o gostosão Chegou o gordinha e na festa Ela se pede sempre pra fazer Amor, seja solteiro ou casado Olha que se tenho dinheiro Gosta ser raparigueiro Chegou o gordinha e na festa Ela se pede sempre pra fazer Amor, seja solteiro ou casado Olha que se tenho dinheiro Gosta ser raparigueiro e não acaba ceceiro Quando eu entro no farró Quando é rico de uva Esquita é ser minha vida E fale quem quiser falar E as gatinhas querem subir na minha mesa Tomando cerveja e vai descendo devagar Eu digo treva, 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 treva Logo treva nessa mesa E a galera vai gostar E as gatinhas querem subir na minha mesa Tomando cerveja e vai descendo devagar Eu sou gordinha, mas elas me adoram Só porque faço bonzinho Sou um tesão Se tenho dinheiro pra queimar nação Se sou melhor que o gostosão Eu sou gordinha, mas elas me adoram Só porque faço bonzinho Sou um tesão Se tenho dinheiro pra queimar nação Se sou melhor que o gostosão Chegou o gordinha e na festa Ela se pede sempre pra fazer Amor, seja solteiro ou casado Olha que se tem dinheiro Gosta ser raparigueiro e não acaba ceceiro Chegou o gordinha e na festa Ela se pede sempre pra fazer Amor, seja solteiro ou casado Olha que se tem dinheiro Pra queimar na festa E a partir da festa E a partir da festa Eu sou g明 és Mas eu sou gordinha e não sei o que quer Se tem dinheiro pra queimar, seja solteiro ou casado Assaga, assim o que quer Gullow so grandito Passarizei as raparigueiro e não acaba ceceiro Amor, seja solteiro ou casado E aí